Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o mestre Spider diretamente do canal Hora Vaga Por que cê está com Hora Vaga, mano Miguel? Está no canal certo! É isso aí galera, estamos aqui agora jogando uma partidinha de Roblox Falei certo, mano Miguel? Exatamente Bom gente, vai ser um parcozinho Vamos lá mano Miguel, vamos começar isso aqui O mano Miguel já está lá do outro lado Vamos fazer o seguinte, vamos ver quem termina em primeira Meu Deus, tem alguma coisa verde aqui Foi esse idiota aqui que está colocando Vamos, vamos, vamos ver quem termina em primeira Ah, não vale, o cara está me empolgando O que é isso que ele está fazendo? Não sei, vamos ver quem termina primeiro Ah, não vale, eu estou lá para trás, o cara me empolgou aqui gente Vamos passar pelos matinhos e como é o nome desse Desse o que? Desse parkour aqui, mano Miguel Tá, Pokémon Como é que é um? Espera aí, só um segundo Deixa eu ver aqui Pokémon GO OB É assim, viu? Ah, estou no estágio 4 hein Estágio 5 hein Ah gente, vamos lá, vamos lá Que isso, meu negócio está doido velho Estágio 7 hein Tá bom, vai ficar falando Tá bom, então vou passar tudinho Depois quando eu passar tudinho eu digo Vamos lá gente Ah, você está no estágio 5 Vamos mostrar para o mano Miguel que a gente também pode Droga Espedaçaram meu boneco, meu Deus do céu Ah, eu vi, que lixo Eu vi um bracinho dele ali Eu não gosto dessas coisas que explode gente Mano, olha que da hora ver as pokebolas Bom gente, tem mais, se vocês gostarem aí do Ai Do Do Roblox, se vocês quiserem, vocês podem escolher aí Deixar aí para a gente O nome de algum De algum mapa que a gente possa fazer velho Que a gente vai fazer para vocês Vamos jogar todo mundo junto, beleza? Tem um Charmander aqui Ah mano Miguel, você está longe para cá Aqui é porque não pode bater nas pokebolas, é isso? É Nossa, é mó difícil aqui hein Olha as pokebolas bonitinhas gente Aqui não pode bater no mato né Aí, consegui Ah, o mato fura hein Nossa, o matão é alto ai meu Deus, quase eu morro Ah, o Charmandzinho ó Eita, preloquece É, eu vi o Charmander já Aqui é para escolher né, ah droga Hum O Mano Miguel, cadê o Mano Miguel? O Mano Miguel está na fase 18 gente Eita, esse daqui tem... Bom, aqui pelo jeito vai ser no vermelho Esse daqui tem... Droga Como eu erro isso? Eu passei de primeira esse daí Será que até aqui acaba comigo? Ah, o Pikachu, o Pikachu Ah, morri Eita, quase foi hein Ah não velho, eu pensei que era tudo no vermelho gente, vocês nem me dizem Como é que eles vão dizer, eles não estão nem jogando o jogo Eles... eles podem gritar Mestre, espalha e tal Mano, que lixo Não! Ó o Ratatá Não, não acredito velho Tem um Ratatá aqui ó Tá bom, vai ficar dizendo o que é que tem aí, eu vou ver também velho Tá bom, valeu Eita, desaparece Ai, ai Aí gente Droga Que lixo Aqui é muito fácil Ó, sou terrível no parkour velho Os caras ainda botam umas coisas bem complicadas aqui Ah, eu tô te vendo Mestre Pai Isso aqui pula na pokebola, é isso? Não, você tem que passar por baixo, ela vai levantar Ah tá, por isso que eu levei um monte de pancada agora Ah, cheguei nos Pikachu Ó, ó só gente, muito bem feito isso aqui velho É bem bonitinho o parkour aqui ó Ó, mais um Charmander Que isso? É, inscreva-se para Poké... Aqui não pode clicar no Ratatá, é isso? É, não pode encostar nele Droga Olha o Ash O Ash? Ah pô, eu queria conversar com ele mano Como ser um treinador pokémon Eita Sabia, ó Tá vendo? Minha cabeça voou Desgraça Mano, você é muito ruim velho Ah não Não Sim É porque ele pula duas vezes, eu não gosto desse Sparkour por isso Que lixo Não, sério, eu nem encostei velho Isso é roubo hein É roubo, é roubo, é roubo Estágio 22 galera Olha que da hora velho Eu acho que vocês estão dizendo assim Nossa, mas como o Master Spider é tipo ruim É ruim Aí eu vou dizer para vocês o que, cara é a segunda vez que eu estou jogando Roblox Se esquentam E eu só estou jogando porque eu gostei mesmo Nossa, que mó Ó Caraca, será que eu vou ter que fazer Master Spider Oi Ah tá Você está concentrado hein Estou concentrado velho Droga Morri 20 Nossa velho Não Estou na fase 33 Você está na 33 é o 26 hein Nossa, estou perdendo feio para o Mano Miguel gente Ah não Essas coisas que explode é muito chata velho Que lixo Que lixo Que lixo velho Por onde que é isso? Aqui Master Spider Ó a Master Ball agora Que diabé é isso? Ó o caminho das Master Ball agora Master Balls Eita Aê Eita Eita Consegui Isso Conseguimos É um Squirtle agora Eu já vi Que bonitinho um Squirtle gente Mas você quer que eu te espere? Cala a pouco Tá Estou perguntando se você quer que eu espere Não quero Nossa Esse aqui tem uns anelzinhos velho Ah será que eu vou ter que descobrir qual é Ah velho Mano O cara é errar aqui velho O cara se ferra tá ligado? Tô ligado Ah já era pra ser Agora vai Não Não A grama tá alta hein vizinho Tem que mandar cortar velho Eu vou te esperar Ah tô te vendo mano você tá muito longe O que é isso? O que? Por que que eu morri aqui? Aonde? Nessa parte onde tá branco e vermelho Ó só Cê vai pro branco Cê vai pro branco Aí depois pelo lado direito Cê vai passando pelos vermelhos Ó só velho Que besteira Cê pulando Hã? Ah não tem que ir pro branco de novo ó Aqui é difícil essas coisas pro cara adivinhar mano NÃO Vamo lá galera Vamo lá paciência Muita calma nessa hora Aí fui Outra grama agora Não me diga que eu tô voltando não Gente eu tava voltando Por que que eu tô voltando? Ali ó Vermelho Branco Vermelho Branco Vermelho Mano Miguel aqui é otário Ah O cara colocou um monte de sorvetinho aqui Vou pular de uma vez Aqui o cara não pode encoxar nas árvores Já senti o clima Beleza Vamo lá mano Miguel Vamo aterrorizar esse negócio aqui velho Eu tô lá na frente Vou vincendo esse cara Aqui é o que? Eu não sei o que é velho Tu fica pulando na minha frente Eu não vejo nada Olha só mil pedaços O pau da minha cabeça O cara se segurou é o homem aranha velho Ó vou te ensinar a sequência Vermelho Esse branco E esse branco aqui Manda trocar Manda trocar Manda trocar Não é esse branco Um gos pirata Ó que lixo Eu vi uma amiga morrendo ali que ele é otário Olha onde eu tô Não pode pegar no Pikachu Ai desacelera o ca... Eita o Pikachu tá dando... Nossa que é isso? Hihihi Sai não! Nossa... Legal hein esse parkour Pera aí... Ó... Não entendi agora... Agora eu entendi né? Não pode encostar nessa bostinha aí Eu morri velho... Por que você não disse? Eu não tinha vindo aqui ainda Não... É que eu te esperei Por que os caras tão botando um toleto aí? Hihihi Cara chato velho Ai! Só porque é VIP é? Vai VIP pra no outro canto idiota Hihihi Esse daqui é muito difícil Estamos chegando hein? Estamos chegando Tu é um lixo Eita como é que é esse? Gente Ai 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 consegui Tem que pular por cima também Olha que pokébola é essa velho Nesse país? Eu consegui velho Ih... Oi eu to subindo o pé de feijão aqui Nossa... Ah eu... Ultra bola não... Essa aqui é o que? Bola alguma coisa Eu to subindo o pé de feijão Pô su... Como é que sobe o pé de feijão? Sei não Vamos lá gente Ah... Entendi, entendi Tá subindo gente Não ele... Ele vai conseguir troca Vai Terminei Ah ganhei Ah não sério Meu boneco é burro velho Ele não sabe que não entra... Ah entrou agora Vou subir até o final do pé de feijão Não... Não morre cara... Caiu os braços... Meu Deus... Alguém apanhe... Ai travou... Vai 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 vai... Ó... 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 Aquele negocinho que os cara tava voando né... Que isso? Tem o que mano aí? Eu to voando neles também ó... Olha... Isso aqui pra fazer o que? Eu to indo aí... Um labirinto... Ó... Tem um monte de coisa aqui ó... Speed 5, Speed 10... Nossa eu ganho... Nossa eu ganho... Nossa eu ganho um... Ah eu to ficando... Gente eu virei baitola aqui... O meu boneco ta viadão ó... Nossa ele ta correndo igual a louco ó... Nossa meu Deus do céu... E aí Master 5? Cadê? Eu quero soltar um toleto também... Como é que faz isso ô mano Miguel? Ô mano Miguel tu me ensina... Deixa ser chato... Caraca eu botei tudo ali... Meu Deus eu pulei... Não me diga que eu vou voltar pra fase 49 não... Não no meu... Voltei pra 1... Ah eu já tinha vencido bem... Ah não cheguei nas 50... Ô mano Miguel tu fechou aqui ó... Pô gente eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo... Se vocês curtiram já sabe... Vem cá mano Miguel pra gente se despedir... Você nem me ensinou como é que faz isso aí... Aí ó... Vamos lá... Vou subir com o mano Miguel hein... Ai droga... Deu caindo o otário hein... Deu caindo não... E aí beleza... Vai pula vai... Sai mano Miguel... Tô muito chato velho... Pessoal se vocês quiserem que a gente... É... Traga mais Roblox... É só vocês... É... É... Aí ó... Aí ó... Ganhou uma armadura zona... Massa velho... Vai ó... É um cara chato... Vai bem bem... Eu vou cair ó... Ô meu Deus do céu... Ai que lixo... Bom gente se vocês quiserem que a gente traga mais Roblox... Aí vocês dizem qual o minigame que vocês querem que a gente traga de Roblox... E a gente vai trazer pra vocês... Beleza... Se despede o mano Miguel... Então é isso pessoal... Se vocês gostaram do vídeo... Não esquece de deixar o like... Então é nóis... Valeu... E fui... Eu vou explicar melhor gente... Que talvez você não tenha entendido... Que eu acho que ela engoliu uma batata... Se vocês gostaram do vídeo... Deixa o like... Se gostou muito... É a primeira vez que você assiste o vídeo... Se inscreve no canal pra nos ajudar... E é isso galera... É nóis... Até a próxima e... Fuuu... 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 Fuuu...